E aí galera, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, em mais uma gameplay de EPB, isso aí, eu tô com uma boa notícia pra vocês, eu tenho uma boa notícia, eu esqueci de trocar a faca, não, essa não é a boa notícia. Headshot, hehe, só falta mais um headshot pra gente upar, galera. Provavelmente eu vou conseguir agora, não, não foi agora. Eu esqueci de trocar a minha faca pra colocar pra doar o knife. Vamos tentar, nesses um minuto aí, conseguir o nosso headshot, nosso amado headshot, pra ver se não deu headshot, hein Felipe, as costas oca. Ah, meu irmão, poxa, velho, falta um minutinho aí, vamos ver se a gente consegue esse headshot, pra nós uparmos aí pro primeiro sargento, segundo, galera, é isso aí. Vamos nesse frenético aqui, vamos... Agora sim, ó. Uh. Deixa eu entrar aqui dentro do túnel. Headshot, galera, é isso aí, meu irmão. Ah, moleque, upamos já, galera, upamos, galera. É, conseguimos aí completar a missão. Missão vai dar 2k de quer... 2k... E 300, se não me engano, agora nós vamos arriar com a facoila. Vamos arriar com a facoila, se eu não tomar, tomei. Eita, bonito, tomei bonito, galera. Bem, galera, aí eu vou deixar o nosso headshot, o headshot do canal. Eu fiz esse headshot uns dias, só que tá sem ninguém, eu espero que você interaja com a nossa família TrueSnipe. Opa, 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 vesgada, infibre da peste. Caraca, meu irmão. Não, cara, pelo amor de Deus, velho, que vesgada, triste. Oh, bomba. Ah, que maravilha. Mas tá aí, a gente vai upar. Falta só 30 segundos aí pra nós uparmos. O frag não ficou lá essa coisa, mas eu cheguei quase agora. Eu cheguei agora mesmo, quando vocês viram, gravando o jogo. Eu cheguei agora. Bem, vocês podem ver que não tá... Eu tive um pequeno problema com o runtime e eu. Fez um kill ali. É, runtime e eu, cara, galera, mesmo, meu amigo, eu não tô conseguindo jogar de jeito nenhum tudo no full. Não sei porquê, tá dando esse problema de runtime e eu. E eu espero que você comentem aí, pelo amor de Cristo, pela sua vida, que você... Que você diga, como resolver esse problema desse runtime e erro. E é isso, galera. Vamos pra primeiro e segundo. É isso, vamos ver nossas recompensas. Fizemos aqui a nossa... Fizemos aqui a nossa missão. Vemos os 2k de experiência e a ordem azul. E aí, galera, gente. É o que? Eita, galera. Ai, ó. Pio Hawks vanido. Ha, ha. É, galera. Tá... Tá tenso, tá tenso. Bem, o que é que nós ganhamos aqui? Acho que é a Spectre. A gente ganhamos uns... a gente não vê o espectro, ganhamos o espectro aqui 2 horas, será? é, pode ter sido né no mais, personagem nada, item, ganhamos o gold item esse pacote surpresa da missão que eu vou abrir agora vamos ganhar 10k de gold ok, vamos abrir agora o pacote surpresa da missão de carnaval galera, isso ai juntamente com o nosso vídeo né é, nós podemos ganhar até 100k de gold, mas vamos ver né 3k de gold galera, é isso ai que merda velho, que merda velho o que que eu vou fazer com 3k de gold mano vai ta bom galera, não tem como usar de novo, não tem nenhum foram, foram essas as coisas que nós ganhamos eu acho que nós ganhamos a a espectro por 2 horas, ou não, não sei eu acho que sim ou não né bem galera, eu acho que a partir de agora o upo vai ficar um pouco mais demorado então, é vocês vão ver outros vídeos no canal sem ser o de upo é claro como eu queria fazer claro é, e eu vou fazer é, vários vídeos agora com outros temas ou só jogatina mesmo play for fun ou competitivo, não sei é, pra vocês verem ai, espero que vocês acompanhem e eu vou ta sempre trazendo toda vez quando eu upar um patente eu sempre vou trazer espero que vocês me digam ai como consertar esse erro ai do runtime erro e é isso galera rumo ao primeiro sargento terceiro e a minha meta que foi lá do começo do segundo sargento segundo que foi chegar em segundo sargento primeiro então é isso galera até o próximo vídeo e foi até o próximo vídeo